Dois pimenta na E foi do seto, com macha lá pro seto Não deixa nóis rompa o assorente, vai roubar a chave do documento Me passa a carteira, me passa o segredo, desacredita pra tu ver Eu vou subir de exército, antes de ir em oração Ó meu pai me proteja todo o tempo, dos bota os maus elementos Mas os moleque tem talento, mas os moleque tem talento Mas os moleque tem talento, na hora da fuga bem M no grau Busou com a bola e nóis mostra o dedo, usou M pra ter motor Mas M e G8 tem talento, e no fim de semana nóis parte pro baile Com a navi que nóis torce do vale, convocas mina mó estale Saquei do verde cê saca da brown, estica a sede pra ficar suave Tamo sentindo a graduzez, tu sabe que a gente merece Por todo o bem que a gente fez Lá do outro lado ela me ligou, reside lá no Morambi Ela disse eu vivo pensar em ti, depois falou o bolão pra mim Antes de desligar, até falou tia Só que entendo a zona e creca, entende o papo que eu tô falando Ela falou da vida que eu venho levando Tá foda no IVV brigando Tchau, 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 quê a única que eu amo